Salve galera, Douglas Banner com mais um vídeo aqui para o canal de Life After. Galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um Gameplay do canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica de como fazer as doações aqui para estar evoluindo o seu clã. Sua campi aqui, tudo bem? No servidor. Então, se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, tudo bem? Então, é o seguinte, primeiramente, olha a Mari aqui, o grande salve para a Mari, está parada aqui. Opa, enganchei aqui. Eita, pega. O negócio agora é o seguinte, vamos aqui no vault. Primeiro local aqui para a gente fazer doações. Vamos lá, deixa eu tirar aqui o meu drone. Espera aí, pronto. Agora vamos aqui no vault aqui que eu vou mostrar para vocês. Ao clicar nele, você vai vir nessa segunda opção. Neste vídeo aqui também, eu vou mostrar, é assim que você vai ganhar os honorários, beleza? Para você poder estar adquirindo terreno no centro. Pode ver que eu estou lá na ilha. Eu vou ver se eu já tenho honorário ali. O Vini falou que já me deu honorário para eu estar me mudando, tudo bem? E eu vou explicar para vocês como é que faz aí. Então, as doações aqui, galera, você pode estar doando comida. Ver o que a camp está precisando aqui. Está, olha, 100%. Caramba, está bom, mano, parece aqui. Vamos fazer as doações. Ah, está 0% ali. Vamos colocar aqui. Pode ver que conforme a gente faz a doação, a gente ganha um ponto ali também da camp. Quando a gente chega no limite de 2 mil ali, a gente para de ganhar esta pontuação ali. Que essa pontuação serve para a gente estar comprando itens dentro da camp, para a gente mesmo estar utilizando. Ou vender, se quiser, e ganhando ouro, mano. Então, ó, mais uma dica aqui muito importante de como você está ganhando ouro, beleza? E essas coisas aqui, ó, você pode fazer bastante geleia. Ela dá 5. Eu fiz algumas que tinha. Fiz algumas comidas aqui também de carne, ó. Ela dá 15 pontos. Você pode ver que está subindo ali a pontuação, beleza? Vamos continuar ali fazendo as doações. Eu trouxe todos esses itens aqui para a gente fazer as doações. Eu acho que não vai dar, dá para a gente fazer a doação de gold também, tá? Ó, vamos lá. Já subiu para mil e ponto. Boa! Aê, garoto! Aí, ó, sucesso! Agora eu vou fazer o seguinte. Está vendo essa setinha aqui do lado direito? Tem como você está doando gold, beleza? Vamos colocar aqui, vai, quentes de gold. Só para... Caramba, doar gold para caramba. Ó, ficou faltando bem pouquinho ali agora para poder chegar ali na cota de 2 mil, beleza? Dá para você também fazer a doação aqui para a Maria. Deixa eu ver se está na hora de fazer a doação para a Maria. Se eu cheguei em uma hora boa para gravar. Clicar aqui e falar com ela. Não, ó, ainda é às 17 horas. Tem as horas, duas horas por dia, que é duas vezes por dia. Dá para você fazer a doação de leite para a Maria. Ou leite ou mel, né? O leite ou mel você compra aqui no... Na prefeitura com essa menininha aqui, tá? Olha a fita. Deixa eu ver aqui. Ó, ela vai vender leite. Vende pedra também. As coisas, tá vendo? Ou você pode fazer, craftar lá na sua loja também... É, na sua casa também, beleza? Agora deixa eu ver aqui. Aqui é para você fazer a doação de tecnologia. Você vai nessa primeira opção. Hoje eu já fiz. Acho que eu não vou ter, não. Caraca! E ó que eu já fiz doação hoje, hein? Aí você clica nesse pontinho ali de exclamação. E fazer a doação. Aí o prefeito ele vê aonde ele vai estar utilizando, onde ele vai estar aplicando esse ponto aqui, beleza? Aqui é a área onde você vai ver ali as suas contribuições, tá? Nessa primeira opção aqui são os líderes, o Vini e tudo mais aqui. Beleza? Aqui são os sobreviventes. Aqui dá para você ver mais ou menos onde fica cada um. Nessa outra segunda opção aqui é a prosperidade do time. Como é que tá? E aqui é as informações fiscais, tá vendo? Tá precisando ali os itens que estão pedindo, tá? Olha lá, já tem bastante. E aqui são onde você vai ver ali as contribuições. Se eu não me engano, ali precisa de 4K, alguma coisa assim, para poder estar pegando... Eu acho que é 4K, mano, que precisa de pontos ali para você estar ganhando o honorário, tá? Eu tô com quase 3K. Caramba, eu pensei que eu tava com bastante. Vamos ver se eu consigo pegar uma casa ali, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Pode ver que eu tô lá na ilha, né? Deixa eu selecionar uma casa que eu já tô meio de olho aqui em Crystal Plane. Deixa eu dar uma olhada nas casas. É a 10 que eu vou querer, ó. Eu vou selecionar essa casa de número 10, beleza? Em Crystal Plane. Deixa eu já... Eu acho que eu vou... Eu vou com o equipamento que tem aqui. Ele vai me levar até lá. Vamos lá subir aqui na prefeitura. Vai, garfo, anda. Galera, você tá curtindo a gameplay aí? Já deixa o likezão no vídeo para fortalecer, beleza? Se não é inscrito, já se inscreva para você não perder nenhuma novidade, beleza? E tem na playlist aí todos os vídeos na playlist, tá ok? Separadinho para você poder estar assistindo. Beleza, eu cheguei aqui, mano. Onde que é a casa que eu marquei? Vamos dar uma olhada para ver se já não tem ninguém lá. Cara, e pior que é bem a casa de número 10, que eu já estou há um tempão já de olho nela e ninguém escolheu, cara. Que bom, que bom. Deixa eu ver. Eu acho que é essa daqui mesmo, é de número 10. Deixa eu confirmar. É isso mesmo. Vamos ver se já dá para a gente mover a casa. Ah, já tem, ó. Já tem o honorário. Muito bom. Beleza? Aí você vai clicar nessa... Ó, vai custar ali 500 dólares. Vai clicar nessa setinha aqui. Confirmo. Aê, mano. Agora deixa carregar a nossa casa aqui. Perfeito. Agora saímos lá da ilha. Caraca, as coisas que estavam aqui sumiu tudo. Ainda bem que aquele negócio lá já estava me deixando já injuriado, tá? Então é isso, tá, galera? Se ficou alguma dúvida aí de como fazer doações, de como você ganhar honorário e está mudando aqui, pode ver que agora a gente tem a nossa casa aqui no centro. Tá? Agora está bem pertinho aqui da galera. Beleza? Então é isso. Se ficar qualquer dúvida aqui também, é só deixar nos comentários ou entrar no grupo do WhatsApp aí que a gente vai estar respondendo vocês. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e fui!